Esse é o galinheiro. Encontre todas as galinhas e traga elas de volta para o galinheiro. Não se preocupe caso elas se separem. Você pode voltar e pegar elas depois. Olhe em volta. Algumas galinhas podem estar escondidas. Ei, é a galinheta. Oi, galinheta. Olhe em volta. Algumas galinhas podem estar escondidas. Bom trabalho, filhotes. A fase inteirinho me vai ficar feliz. Nem o trabalho é tão grande, nem o bilhote é tão pequeno. Pegue alguns petiscos. Quanto mais filhotes você adicionar, mais prêmios você vai ganhar. Olha, o Sr. Porter precisa de ajuda. O Sr. Porter não consegue encontrar o bolo premiado dele. Você pode ajudar? Olha, filhote. Ali está o bolo. Vamos devolver para o Sr. Porter. Bom trabalho. Agora o Sr. Porter pode exibir o bolo para que todos possam ver. Continue, filhote. Só mais alguns petiscos para ganhar seu prêmio. Ótimo trabalho, filhote. Você desbloqueou tudo o que podia aqui. Você desbloqueou tudo o que podia aqui. Opa! O hidratante perdeu a tampa vermelha. Você consegue achar? Vamos para o mundo das fotos. Escolha um filhote. Meio de volta ao mundo das fotos. Desavios te esperam. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que demais! Uma coisa legal pra ganhar da próxima vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.